Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, olá minha querida, gente linda, gente bonita, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora o Nilson Araújo, levando informações através aqui do nosso canal, tá bom? Vamos lá, hoje é dia 27, é isso, né? É 27? É 26, né? É isso aí, a partir de agora você interage aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp através do 997-824426, tá bom? É isso aí, é que a semana passa muito rápida, não é verdade? Então a gente fica meio perdido no tempo, mas vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, seja o nosso representante, o nosso repórter aqui no canal da TV SB Notícias, é o mês de agosto, hein? O mês do cachorro louco a ir embora. Olha, em decorrência das novas medidas de flexibilização adotadas aí pelo Plano São Paulo, anunciadas no último dia 17 de agosto, atenção, os parques municipais aqui de Santa Bárbara do Oeste voltam a funcionar normalmente, aliás, os banheiros estão reabertos, né? Uma vez que estava havendo muitas reclamações porque as pessoas iam até os parques, as famílias, os pais levavam os seus filhos e os banheiros estavam fechados, né? Mas então devido a esta flexibilização do Plano São Paulo, estão funcionando normalmente, mas atenção, uso de máscara, viu? Uso de máscara, todos os protocolos, álcool em gel, tudo certinho, é, para continuar, é, esta, é, flexibilização, esse funcionamento aí, ó, normalizado nos parques aqui da nossa cidade, meu povo. Olha aí, falando aí do Plano São Paulo, o governador João Dória anunciou nesta semana, na verdade, foi ontem, quarta-feira, a ampliação da campanha contra a Covid-19. Vem aí a terceira dose da vacina, hein? Então, a partir do dia 6 de setembro, é, e tá uma guerra, né? Tá uma guerra. Quem vai, é, começar a aplicar a terceira dose primeiro? Vai ser o, o, o governo federal. Não, o governo federal anunciou no dia 19, né? Aí o João Dória foi lá e antecipou para o dia 6, véspera de feriado, aliás. Inicialmente, a medida, é, deve atender 900 mil pessoas protegidas com a segunda aplicação de qualquer imunizante a pelo menos seis meses, né? Então, se você, é, já tomou a vacina, é, já, já fazem, é, seis meses, Então, a partir do dia 6 de setembro, vai começar a vacinar as pessoas com 60 anos ou mais, tá bom? Então, tá aí, terceira dose da vacina. Puxa vida, hein? Terceira dose. É, tudo isso para haver uma prevenção, é, maior até pelo fato da variante Delta. Olha, um veículo da Prefeitura de Engenheiro Coelho atropelou uma mulher de 54 anos. Minha gente do céu! Ela foi atropelada quando o motorista fazia uma manobra. Ele estava dando ré e não viu a moça, não viu a mulher e atropelou ela. A mulher foi parar debaixo do carro. Pessoas que estavam ali foram socorrer. Aliás, dez pessoas, dez, dez pessoas, dez homens, é, é, pegaram o carro e ergueram o carro para tirar a mulher lá de baixo até a chegada do corpo de bombeiros. Isso aconteceu na rua Benedito Cunha Guedes, no Jardim Minas Gerais. O motorista seria um estagiário, um estagiário da Prefeitura lá de Engenheiro Coelho. Esse estagiário, ele teria permissão para dirigir, né? Era habilitado. E a mulher, a dona Nair da Silva Bernardo dos Santos, de 54 anos, veja só, ela teria, olha o carro, como é que foi lá? Ela estava indo lá, está vendo? Ela estava saindo da lotérica. Ela tinha acabado de sair da lotérica e foi atropelada de ré ali, né? O carro veio na marcha ré e atropelou, arrastou a moça aí. A mulher, por aproximadamente 50 metros, hein? Ela deixou sete filhos e era casada, lamentavelmente. A Prefeitura de Engenheiro Coelho está dando toda a assistência para a família da dona Nair e também vai abrir uma sindicância para investigar, né? Esse fato do funcionário do estagiário que estava dirigindo esse carro no momento deste acidente. Olha, sábado vai ser um dia muito especial e eu quero pedir aqui a sua colaboração. Isso mesmo, um ato de solidariedade, vai ser um ato de amor, de carinho. Nós temos aqui em Santa Bárbara do Oeste a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E no sábado agora vai ter o chá das férias, né? Esse chá que faz parte também do APAI Show com a presença do Padre Antônio Maria e do Padre Aguinaldo, né? De Jesus e Maria aqui da paróquia São Paulo Apóstolo Casa de Maria aqui de Santa Bárbara do Oeste. Gente, o pessoal da PAI tem uma meta aí de 500 kits do chás, já venderam 558 kits, restam então 42 unidades. Gente, vamos ajudar a PAI? Vamos ajudar? Vamos fazer com que essa meta de 500 kits de chás seja realmente atingida? Faltam apenas 42 unidades. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 99577-6036. 99577-6036. E fazer o seu pedido. O chá das férias será entregue neste próximo sábado, no formato Drive-Thru, das 3 da tarde até às 18 horas. E você que adquiriu o chá, já vai estar aí na sua casa e vai poder acompanhar essa live, né? Que será transmitida aqui pela TV SB Notícias, será transmitida também pela Rádio Brasil e vai poder contribuir com essa entidade. Olha lá, o pessoal da PAI, né? Os alunos, o PAI Show, né? Infelizmente, esse ano não vai ser possível. Até no dia vai ser reinaugurado lá o ginásio da PAI, que ficou lindo, por sinal. O telefone está aqui na tela, ó, para você colaborar, ajudar a PAI. Um beijo para a Lídia, né? Para a Bete Modenese, o nosso presidente, né? José Scarazate, que no sábado vai estar também aqui na Rádio Brasil, no programa Espaço Aberto, né? Às 11h30, falando um pouquinho do trabalho que eles fazem aqui em Santa Bárbara do Oeste, viu? Show de bola. Quando eu começo a falar da PAI, eu fico muito feliz, né? Porque nós sabemos que é uma entidade que faz com muito amor, que atende essas crianças, esses adolescentes, esses alunos, que acolhe, né? Faz essa inclusão do PAI, da família para com a sociedade. Tá bom? E você que é da nossa sociedade, ajude, tá bom? Hoje está acontecendo lá no Tíbuli Shopping a Feira de Artesanato, né? Da PAI, também para ajudar com os recursos para a manutenção dos trabalhos que a entidade realiza. Bom, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência, você que nos acompanha em qualquer parte aí do Brasil, do mundo, nos estados. O nosso programa não tem fronteiras, né? Porque tem muita gente que está em outras cidades, muitas pessoas que estão acompanhando em outros estados, né? Países até. Então, quero agradecer aí o seu carinho. Compartilhe aqui o nosso programa e o que você precisar, o que tiver no nosso alcance, nós estamos aqui para representar vocês, dar voz ao nosso povo. E lembre-se, hein? Mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri